Ligue o piloto automático O que é essa aeronave? Pois é, da Wing 42 Cara, que avião Boeing 247D Um vintage Respeitável Principalmente Eu fiz questão de comprar Essa aeronave, mesmo tendo recebido Ela Porque eu vou falar pra você Que esse avião merece Merece, eu vou explicar por que Pra vocês A gente vai dividir em 3 fases O vídeo do Boeing 247D A primeira fase A gente vai mostrar pra você O avião Hoje a gente está aqui Só pra mostrar os detalhes Dessa aeronave Depois a gente vai fazer Uma fase só de acionamento E uma fase de voo Sem pôr fogo no motor Pois é, estamos aqui em São Lourenço Minha cidade Está vendo ali o balãozinho lá atrás Bem bacana, deixa eu voltar aqui Ele dá esse grito aí Eu estou usando O SimUpdate 9 Beta A gente tem uns glitches visuais Ainda de reflexos de sombra Que estão sendo ajustados A primeira coisa que a gente precisa reparar É na qualidade Deste ADD-ON Cara, olha só Essas texturas Olha O glitch Esquece o glitch O glitch é do meu computador É da versão que eu tenho aqui Né, pô Não tem o que fazer, né Mas os detalhes Desta aeronave Realmente Estão Esplêndidas Cara Olha Esse rádio Pois é, pessoal Olha Esse rádio Tipo Você tem que girar a parada Tá ligado O bend aqui O volume A luz Tudo Tá Olha O detalhe Olha Eu vou ficar quietinho Para vocês escutarem Olha Então Todos os vidros Né Você tem Ruído Quando você clica Entendeu É bem interessante Está todo simulado Por quê? Antigamente Né Pelo que eu pude ver Esses Esses Instrumentos Eles Eles Por exemplo Estravavam No No seu funcionamento Então você tinha que dar umas porradinhas No vidro Para ele voltar a funcionar Eu não estou de zoeira Então até isso Foi remetido Aqui No Simulador Nessa Nessa Aeronave simulada Eu vou tirar o IOC da frente Para vocês verem Aqui a gente tem questão de trim Trim É Trim também Ventilação Olha a ventilação aqui Tudo Tem Ruído Tá Tudo tem ruído Para que você possa Usar Bem Essa aeronave A primeira coisa que eu vou te aconselhar Desconecta Todos os tipos de hardware complexos Por exemplo O TCA da Airbus Se você só tem ele Beleza Deixa ele conectado Mas você precisa desconectar Porque dá conflito Pois é Eu vou explicar para vocês Já já Por causa disso Ele mantém também Todas as posições Dos switches Ativos Para as quais eu deixei Tá Ou seja Se eu fui aqui Por exemplo Deixar isso aqui Em BOF Né Em cabin warning Né Automaticamente Se eu não voltar para a posição off Na hora que eu volto ao avião Ele novamente volta É muito interessante Que essa aeronave Você não precisa ligar O master switch dela Para dar partida Nos motores São sistemas Totalmente Independentes Inclusive O amperímetro Tem particularidades Bem interessantes Justamente Por conta disso Tá Aqui você tem o sistema De resfriamento Se pegar fogo Né A válvula Tá vendo Você puxa isso aqui Cara É muito bacana Tá É um avião Que não tem instrumentação Alguma Tá Você vê aí Que era o voo Bem VFR mesmo Tem detalhes assim Muito incríveis Por exemplo Para a quantidade De combustível Né Você puxar isso aqui E soltar Né E conseguir ver Depois que ele estabiliza Essa rotação aqui A quantidade de combustível Tá Para você ver O que Como foi feito Particularidade aqui Deixa eu chegar Para vocês verem Perto Tá Cadê Vamos lá Rapidinho aqui Deixa eu chegar Bem perto mesmo Aos fusíveis Do rádio Por exemplo A gente abre Essa caixinha Né E é muito importante Você reparar Os fios Que estão aqui Dentro do fusível Se Estiverem Rompidos Você pode Trocar Né Esse Esse fusível Pois é Você tem uma caixa Deixa eu fechar ela aqui Tá Você tem uma caixa Desse lado aqui Que eu não sei Por que Estava aberta Tá Mas aqui Por exemplo Se a gente for ver Nós temos É O replacement Desses fusíveis Aqui Tá Então você pode Simplesmente Tirar um E Botar outro Né Tem que ser o de 5 Cadê o de 5 Eu acho que ele já vai direto Só Olha lá Tá vendo Ele já tira Exatamente o fusível Responsável Tá Para você É Poder aí Justamente Substituir Uma vez que acabe Os fusíveis aqui Desta parte Ele vai ter uma caixa De fusíveis Novas aqui Para você Realmente Poder fazer A substituição Tá É muito importante Dar uma olhada Nesse fusível Porque Quebra Tá Ó Em cabin signs Aqui Em Engine instrument lights Estava aqui Ruim Tá vendo Ele já Automaticamente Eu tirei E ele já Foi tirando daqui Tá Beleza Aqui o gerador Cara É muito bem feito Tá É assim Eu nunca vi Um avião Com tantos detalhes Como esse Tá Inclusive Você pode Vim aqui Por exemplo E fechar A caixinha Ó A caixinha Tá fechada Né Mesma coisa Aqui Vamos resetar A câmera Para Né O Justamente Essa parte Aqui de cima Que você pode Vim aqui Ó Deixa eu tentar Trazer isso aqui Cadê Isso Tá Eu acho que aqui Faltou ainda Não Não faltou Tá Por exemplo Você pode Abrir aqui Esse alçapão Para saída de emergência Tá vendo Então Assim Tudo nesse avião Está Praticamente Funcional A gente tem aqui Umas coisas muito interessantes Por exemplo Aqui Deixa eu botar meu propeller Para frente Né A minha mistura Aqui O certo é fazer Uma por uma A gente não vai acionar Hoje E aqui Eu não sei Por que Estava uma Do lado Da outra Mas a gente Tem aqui Sistemas De landing gear A gente tem Sistemas aqui Para Resfriamento Do 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 motor É muito interessante Muito bem Feito E aqui A gente Consegue Ver Essa Temperatura Do motor Esquerdo Do motor Direito Enfim Temos que primar Temos uma bombinha Aqui Que ela Faz justamente Bombear Combustível Aqui Para esses Gauges Para esses Instrumentos E é muito Legal Eu já vou Voltar na cabine De novo Tá É porque Realmente Aceitei Muita coisa Para poder Mostrar Desse avião Cabine de passageiros Com todos os detalhes Por exemplo A gente consegue Olhar até Pelo olho Mágico Aqui Se a gente Chegar bem Próximo Aqui Espera aí Muita calma Nessa hora A gente consegue Ver detalhes Lá do outro Lado Bem interessante Está vendo Eu não estou No ângulo Certo Aqui Mas enfim É só Para mostrar Mesmo Deixa eu abrir Essa porta Aqui Para você Ver Olha só Que bonito E quão bem Modelado Está Eu não sei Se vocês Conseguem Escutar Um Um relógio Esse relógio É o relógio Lá Do painel Tá É bem interessante Pois é Olha Aqui a gente Tem aqueles Antigos Cinzeiros Está vendo Os cinzeiros Lá Para botar cinzas Na época O pessoal Fumava O pessoal Jogava chiclete Aqui tudo Aqui as luzes Individuais A cortininha Aqui que não tem Muita interação Mas você vê O tão bem feito Que está Essa aeronave Você tem aqui O jornal Alguns encartes Deixa eu fechar A porta aqui Para que você Possa ver o detalhe Essa aeronave Vende Na store No marketplace Ela inclusive Aqui Olha A gente tem Até o nome Do comandante Do copiloto Tá Essas luzes Funcionam Toda a interação Com a aeronave Está funcional Tá É muito interessante E aqui Olha pessoal A gente ainda Tem o jump seat O jump seat Não Isso aqui É o lugar Eu não sei Se se chamava De engenheiro De voo Na época Ou do mecânico Que ia junto Porque aqui Você tem Um outro assento Tá vendo Então quer dizer Para você dar uma olhada Como é que é Esse esquema Aqui A gente tem que abrir Por lá Eu já vou abrir O avião todo Para vocês poderem ver Vou chegar bem Neste canto aqui E eu quero mostrar O banheiro Pois é O banheiro Olha só galera Aí Olha o bocão lá Cara Assim Eu vou te ser bem sério Faz tempo Que eu não vejo Eu acho Na verdade Eu nunca vi Um avião Tão bem feito Quanto este Tá Assim Com tantos detalhes Né Olha Isso aqui Inclusive Eu não sei Se vocês sabem Mas conforme Você vai apertando Aqui Ele vai gastando Pois é De tanto vir aqui O negócio estava cheio Mas de tanto vir aqui E ficar apertando Essa porra A gente acaba Gastando O tanque de água Aqui Só eu acho Que não está funcionando Aqui É abrir a torneirinha Mas também Pelo amor de Deus Vamos falar serinho Não precisa Vamos voltar lá Para dentro da cabine Vou fechar a porta aqui Dá licença Deixei no banheiro Mas vamos voltar aqui Dentro da cabine Que eu quero mostrar Outros detalhes Para vocês Sobre Esse carinha aqui Esse aqui justamente Olha A marca da Boeing Antigamente Como era Era muito estranho Era com cara De antigamente Vamos dizer assim Transport airplane Boeing model 247 Delta Performance limitations Weight and balance Engine start up procedure Manutenção Oil system Razor equipments Additional information Então a gente tem Um next page aqui Que a gente tem Informações do motor A gente tem aqui Informações muito úteis Para a performance Por exemplo Pressão do mainfold RPM O tempo máximo Para não pegar fogo Já dei a dica Já dei a dica Já dei a dica Aqui justamente A parte de climb RPM Está vendo Mainfold 32HG Você vem aqui No 32HG E deixa no máximo Lá O cruzeiro Está vendo Então o que acontece Se é muito importante O carburetor Heats Você tem que ver aqui Como ficar vendo Justamente A temperatura É um íconezinho Que está aqui Não é um ícone Não é um instrumento Que está ali E aqui justamente A questão de consumo De combustível Em quantas RPM Quanto vai gastar Enfim Olha Tem umas coisas aqui De procedimento Apenas de um motor Em emergência E tudo mais General information Algumas notas Temos uma informação aqui De payload Weight and balance Que eu achei Sensacional Por exemplo Vamos embarcar Os passageiros aqui Vamos fingir Que o nosso voo Vai assim Praticamente Olha Vamos botar aqui Um mail express baggage 125 de mala Olha 75 aqui Na parte frontal Vamos botar combustível Nesse avião Tá Aqui mais ou menos Para a gente ter O mesmo nível Deixa eu ver Assim está no mesmo nível Olha Está completo Bem bacana Enfim E aqui A gente tem um ground crew Que é aquele carinha Que vai com a gente Lá no final Do avião Então o que acontece Conforme eu coloco aqui Olha Ele trabalha Está vendo Ele está lá Stalling Well Chocks Passaging stairs Olha só Deixa eu botar aqui Do lado de fora Que você vai conseguir Do outro lado Eu acho Espera aí Onde entra É por aqui Por aqui Existe uma Olha não Foi do outro lado mesmo Exatamente do outro lado Só que a porta Não está aberta ainda Então quer dizer Olha os choques lá É gigante Mas se você for ver Os vídeos no Youtube Porque está pipocando O vídeo desse avião De uma hora para outra Você vai ver Que realmente Era assim Vamos botar tudo No bom sentido É claro Vamos botar aqui Olha Todo mundo trabalhava Na época Pelo que eu estou vendo aqui Os comandantes Piloto Copiloto Mecânico Comissária Geral Trabalhando Vamos botar aqui Para a gente ver Tudo Olha Abrimos a porta Aqui Compartimento de bagagem Olha lá Está vendo Ele abrindo aqui A parte de carga A parte de carga Do outro lado Olha É muito bonito Muito bonito Inclusive Você tem um buracão Aqui para enfiar Uma manivela E girar Pois é Mas eu não vi Nenhum vídeo Na internet Com essa manivela Então é uma coisa Até que me chamou Um pouco a atenção Porque realmente Não vi Esse avião Opera aí Anderson Opera Opera Aqui Em São Lourenço Tranquilamente Sobra a pista Para ele Para você ter ideia E ele pousa Com velocidades Muito lentas Olha esse trabalho De textura Do material PBR Olha que coisa linda Cara Olha os aviões Que eu faço Se eu conseguisse Fazer isso aqui Nossa Eu estaria muito Feliz da vida Meu Mó Vamos voltar lá dentro Olha só Eu vou dar o Make it so Só para vocês verem Justamente que As coisas vão acontecendo Conforme a gente Dá o make it so Ou seja Prepare Ele já embarcou Aqui as cartas Daqui a pouco Ele fecha Essa portinha As bagagens Estão indo Daqui a pouco Elas vão sumindo Ó Fechou a portinha Lá Vai remover Aqui A bicicleta A bicicleta Essa espécie De Carrinho Aqui De Escada Andaime Sei lá Como é que é isso Ele ainda não embarcou Malas Para você ter ideia Não embarcou malas Porque elas vão saindo E vão entrando No avião Olha Precheu o combustível Viu a tampinha Lá descendo Ó A tampinha aqui Está ainda Aberta Tá Ele vai fazendo Por partes Claro O abastecimento Desse avião Leva um bom tempo Tá É bem importante Lembrar isso E aqui você consegue Ver Olha 98 100 Vamos ver lá Ó Já está botando lá Olha Embarcou o pessoal E agora deve estar Na parte Daqui a pouco Ele chega na parte De malas É Vamos ver aqui Ó Refile Ele está botando Olha Já está indo malas Ó Já está indo malas Olha lá Que legal Então assim Pessoal Olha O que que acontece Esse simulador É Ah O simulador Tem a física ruim Cara Olha só A questão não é física Quem faz o avião Faz ele Ser bom ou ruim Tá Porque Você pode mexer Em tudo Do simulador Tá A ponto de inércia Eu vejo muita gente Falando que o flight simulador Não tem inércia Eu falo Pô cara Os caras estão falando Tanta merda Tanta merda Entendeu Porque você controla O ponto de inércia E é um item Obrigatório No preenchimento Da performance Da aeronave Entendeu Ah O flight simulador Não tem um limpador De para-brisa Não funciona O efeito da água O Fênix já tem E já mostrou em vídeo Então quer dizer Quem faz o avião É a produtora Por exemplo A Capitancinha A Capitancinha Faz aviões Lindos Mas Que são enfeites Ou seja Eles não voam bem Cá entre nós Eles são básicos Porque eles são feitos Para atender Um tipo de público É o público Que eu atendo muito aqui Que apenas Quer fazer um DCT Ou seja Ele pega o próprio Gerador de plano De voo Do Microsoft Flight Simulator Bota Aonde eu vou Aonde eu vou DCT Pronto Dá Fly Dá pilotar agora Então quer dizer Pessoal Cada um No seu quadrado Cada um gosta De fazer o voo Do jeito Que gosta Mas essa aeronave Não Essa aeronave Você aqui Continuando Nosso tour No next page Para também A gente não enrolar Muito Já temos 20 minutos De vídeo A gente tem aqui Justamente Todas as instruções Do startup Do motor Então quer dizer Inclusive ele fala Aqui CTRL 6 E CTRL 7 Está vendo Que são câmeras Para a gente poder De girar As manivelas Eu não sei Por que Essas manivelas Mas enfim Eu não achei Nenhum vídeo Com essas manivelas Se alguém souber Bota aí nos comentários Que eu fixo A publicação O comentário E voltando lá Para dentro Espera aí Deixa eu apertar aqui Isso Você ainda tem Uma página final Aqui Caso você precise Remover aqui Bateria Compartments E Gear Fearing Você consegue Pegue aqui Por exemplo Abrir Olha lá Está vendo As baterias Para a parte De manutenção Ou seja Para você ver Que o avião Realmente Ele Ele é todo Ou seja O cara pensou Em fazer tudo Entendeu É bem interessante Né pessoal Deixa eu ver Aqui A gente pode Até Olha Para você ter Ideia O óleo Está vendo Tudo E aqui você tem Justamente O grau De dificuldade Aí que eles Mataram a pau Por que Eles fizeram Uma coisa Que você Pode Se especializar E saber Dominar Esse motor Ou não Porque você Pode vir Aqui Desligar Toda A parte Realismo Então você Pode meter Motor no máximo Não vai pegar Fogo Você não Precisa Controlar Nada E outra A galera Que não Gosta de fazer O voo visual Ou quer ter Pelo menos Uma rota Para se guiar Pode utilizar Duas coisas O mapa VFR Que eu Na verdade Até Até aqui O meu Está ligado Mas uma dica Muito bacana O GTN 750 Que eu já fiz Vídeo aqui No canal Né Do PMS 50 Ele mostra A rota Então quer dizer Se você Quer fazer Algum tipo De voo Assim Você pode Usar Desses instrumentos Para se guiar E no next page Aqui A gente tem Ainda A parte De óleo A parte De operações Especiais Com o motor Né A parte De óleo Claro Tudo Foltado A óleo Tá E para finalizar Aqui Se não me falha A última Não Aqui é o transponder Tá O transponder Você faz aqui Caso você Precise voar Online Né Por quê Cara É aquilo Não tem Entendeu Então você Tem um lugar Aqui pelo menos Para Ter isso Eu Vou falar Com a Wing 42 Para ver se eles colocam Um GNS 530 aqui Pelo menos Né Eu acho Que seria muito legal Aqui preso Aqui ó Nessa parte aqui Entendeu Um jeito encaixado Aqui Só para a gente poder Não ter que abrir Um pop up Ou alguma coisa Do tipo Vai que tem Eu vou mandar Um e-mailzinho Para eles Até agradecendo Mas eu Cara É um avião Que não custa caro E custou 70 reais 60 e poucos reais Eu comprei na loja Eu ganhei deles Entendeu Eu fiz questão Porque Eu já me diverti Muito com essa aeronave Porque Só para aprender A ligar ela Quatro dias Pois é Tá bom Aqui a gente tem Alguma coisa De radio range Né Ou seja De alcance do rádio Como funciona Tá E para finalizar Aqui os créditos Para quem fez Né O manual Do avião Tá E justamente Aqui A outra coisa Aqui Tem qualquer coisa Tem aqui Sai da Win 42 Também O crédito Da galera Que fez Muito bom trabalho Parabéns para todos Que estão aqui Tá Enfim Você encontra Muitos vídeos legais Do Boeing 247D Esse aqui É digno De se fazer Um world tour Com ele Né Ou seja Eu tenho Muitos amigos Que queriam Fazer o world tour Botaram Fé Muita fé No Junkers 52 Que a Azobu Lançou Mas o avião É muito lento E esse cara Aqui Ele vai Até 170 Nós Tá Você consegue Realmente Boa performance Com ele Consegue fazer Muita coisa Com ele Enfim Eu acredito Que é isso Tá bom Pessoal Olha Dá um joinha No vídeo Para ajudar A gente Aqui Tá ok Não se esquece Se inscreve no canal Se não tiver inscrito Ativa o sininho Para receber notificações Simulando Esse não tá trazendo Outros simuladores Aqui Porque Assim Tá difícil Concorrer Fazer uma coisa A pessoa Eu vou fazer Até um desabafo Aqui Mas Cara Assim Eu Não tô no Youtube Há pouco tempo E eu vejo Pessoas Tendo views Muito rápido Não tenho nada contra É mérito Talvez 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 Por que Porra Como assim Talvez Tá maluco Não Não tô maluco Se você pagar Você vai ter view Então assim A gente às vezes Faz um vídeo E o vídeo Não consegue alcance nenhum Por que Não consegue alcance nenhum É porque Alguém tá pagando Bota um tutorial Exatamente igual Porra cara Clone de vídeo Entendeu O cara fala a mesma coisa Que eu falei Bota lá e paga Potencializa O dele Vai na frente O meu fica atrás Eu fico muito Pedavido O cara não tem Um terço dos inscritos Que eu tenho Não é ciúme Não Não é ciúme É só Assim Eu nunca gastei um centavo No canal do Youtube Nunca gastei Eu já vi Outros canais Fazendo propaganda Tem algo contra Não Mas assim Às vezes cansa Entendeu Porque porra Tu tá fazendo trabalho Do caramba Aí já tá difícil O Youtube já paga Uma mixaria Porque a ideia É que o Youtube Pague a gente Não a gente pague o Youtube E a galera Tá fazendo isso Então ficou uma coisa Meio que Complicada E outra Todo mundo Tem todos os aviões Eu não sei De onde esse pessoal Arranja tanto dinheiro Pra comprar avião Entendeu Porque é aquilo A língua aqui Chega a cuspir fogo Mas putz grilo O cara Lançou avião ontem O cara já tem Entendeu Porra É complicado demais É contra isso Que a gente luta Porque porra São desigualdades Eu não uso nada pirata Sacou Eu aqui compro tudo original Esse cara aqui Eu recebi de graça Eu não precisava ter comprado O original Eu fui lá E gastei um dinheirinho Porque eu quis prestigiar O trabalho dessa empresa E outra Eles tem outros aviões Depois até É tudo velho É tudo velho Mas eles tem outros aviões Também A venda Lá no marketplace Então é muito importante A consciência De poder comprar aviões Que realmente Você não vai comprar Uma coisa que está Com nota 2 Nota 1 Entendeu Você vai Obviamente Eu desenvolvo Tem família pra sustentar O cara que fica na pirataria Ele acaba com o nosso direito Entendeu De poder Sobreviver disso Entendeu Porra Não é assim que funciona Galera aí com canal De Porra De 70 80 mil inscritos Mal saiu o avião O cara já tem Que isso Aí vai falar Que conseguiu Aham Eu acredito Tá bom Porra Eu me matando aqui Pra comprar as paradas Eu acabo fazendo papel de trouxa A verdade é isso Porque o mundo é dos espertos Mas enfim Deixa quieto Vamos que vamos O lance é esse Por isso eu estou trazendo outros jogos Porque eu também gosto de inovar Então quer dizer É mais ou menos isso A rádio vai voltar Tá pessoal Eu só tive que segurar Porque como eu falei Era beta Eu agora estou realmente Pondo recursos no simulador No servidor Perdão Para que ela fique 24 horas Sem precisar Que eu esteja lá Ou seja Licenciando software Pagando servidor mensal Para que você possa Estar trabalhando Não tem nada para fazer E escutar uma musiquinha Tá bom É mais ou menos isso Vamos que vamos Até o próximo vídeo E fui Tamo junto